Os vereadores já mudaram da Secretaria de Saúde do município, e eu não sei nem se você tem na sua memória isso que eu vou ler aqui. No dia 12 de junho, nós, eu, a vereadora Marta Rodrigues, a vereadora Lívia Santana, o vereador Orlando Parinha e o vereador Paulo Câmara, a questão de financiamento e especialização, através de sua citação, seu visitante, então, é que a realização de audiência pública do seu regimento intérprete do município de Salvador, em 2016 de agosto de 2011, às 9 horas, o Centro do Clube de Salvador, com o objetivo de discutir os recursos da Lua e do Iberidusa para efetiva transmutação dos agentes de saúde. Está certo? Então, aconteceu, antes nós tínhamos aprovado lá na Câmara, e aí, como aconteceu? No dia, no dia 8 de setembro desse ano, nós individualmente recebemos o seguinte ofício, Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Eterneias do Estado da Bahia, Sindicato dos Agentes de Saúde e o Sr. Vereador de São Paulo Marinho, todos os outros também recebemos. Veio, através do presente, demonstrar a profunda indignação da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Eterneias, em razão do descumprimento... Já estamos se encerrando. Desse cumprimento, o acordo firmado com o município de Salvador, na sua presença, para o pagamento do aluno pecuniário do Instituto de Entendido. Aí, ele relata que nós fomos culpados, né? É um absurdo, um total desrespeito com a categoria dos agentes comunitários de saúde e agentes combate às Eterneias, do município de Salvador, devido à doença da Câmara de Vereadores, que além de ter a função legislativa, fiscalizadora e legisladora, atua como representante popular, sendo seu porta-vole. Função essa não exercida por terem aprovado uma lei. Isso aqui é um documento que a gente vai guardar, eu e os demais vereadores, porque isso aqui não corresponde à realidade da nossa participação, a vitória que vocês tiveram, que foi a maior vitória dos funcionários da Câmara de Salvador. Tem a ver com tudo isso. Certo? E eu queria lembrar a vocês, e o que eu quero aqui vai se passar para terminar, é dizer mais uma coisa que eu queria relembrar na cabeça de todos os senhores e senhores. Ó, já vou terminar, só um minutinho. As pontuações que nós fizemos com o governo, a alteração do valor do investimento dos agentes combate às enemias, concessão do acordo do valor de 600 reais, agendamento em reunião do meio de novembro e do ano, que dá para avaliar a possível antecipação das vantagens previstas na Lei 7.000. Tudo isso aqui, e foi assinado por Marta Rodrigues, por Lívia Santana, por Aladilson, por Gilmar, por mim, juntamente com o número de zinco. Então, não podemos receber um ofício desse porto quando nós estamos engajados, independentemente de partido, nessa luta de vocês. A vitória foi de vocês, mas a participação também foi efetiva da nossa parte. É por isso que eu quero aproveitar essa audiência pública para dizer que nós precisamos ter esse reconhecimento, porque não é atitude como esta que vai tirar a gente e continuar participando pela igualdade do servidor e dos pais do Monte Geral. Isso é um desabafo, e eu gostaria que ele não fosse registrado lá dentro do sindicato. O que diria aos membros aqui que o rapidez... Não importa, porque aí o sindicato nada a ver com a gente. Inclusive se passa presente na lua, né? Pois é. Mas eu queria aqui pedir para que eu possa falar rapidamente. Porque eu quero ser raro.